Eu tenho uma visita e tem tão engraçadinho uma rata de estimação O seu melhor consolo é dizer, dá-te ao corpo, com toda a satisfação Ai, 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 o seu melhor consolo é dizer, dá-te ao corpo, com toda a satisfação Há um tumor ao seu lar, que é um marco engraçado, que é todo o meu ideal Tem um nome, é um pasturo, é escuro e cabeludo, e é um burro bem mais Ai, 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 o meu nome é um pasturo, é escuro e cabeludo, e é um burro bem mais Há dias fiz desacato o malado do meu gato, a parada vizinha O grande salto pulou, e as unhas finas ficou, na rata da minha vizinha Ai, 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 o grande salto pulou, e as unhas finas ficou, na rata da minha vizinha Ai, a rata da minha vizinha, coitadinha E a prova e mulher ao ver, a rata sem se mexer, pulou, grito e quase chamada Pedia-me, oh coitadinha, a minha querida vizinha A chorar agarrada à rata Ai, 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 ai Pedia-me, oh coitadinha, a minha querida vizinha A chorar agarrada à rata Logo nela eu fui tratar Depois desse curado e conheceu a ratinha Os animais são assim Agora só me quer a mim A rata da minha vizinha Ai, 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 ai Os animais são assim Agora só me quer a mim A rata da minha vizinha Porém ela sabia Que a rata para mim fugia Resolveu não se importar Foi até mesmo a cordinha Porque a minha querida vizinha A chorar agarrada à rata Ai, 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 ai Pedia-me, oh coitadinha Porque a minha querida vizinha A chorar agarrada à rata Porém ela sabia Que a rata para mim fugia Resolveu não se importar Foi até mesmo a cordinha Que a minha querida vizinha A sua rata me deitar Ai, 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 ai Foi até mesmo a cordinha A minha querida vizinha A sua rata me deitar